E hoje eu vi uma nova vida na unção Fugindo do pecado e dos prazeres do mundão Sei que você não acredita, mas não estou só Tô com a presença do Espírito Santo e eu sei que minha vida anda muito melhor E hoje eu vivo uma nova vida na unção Fugindo do pecado e dos prazeres do mundão Sei que você não acredita, mas não estou só Tô com a presença do Espírito Santo e eu sei que minha vida anda muito melhor Tava perdido vivendo ilusão Muita fumaça revolta na mente e pouca fé no coração Eu procurava fazer alimentar os desejos da carne E voando baixo dentro da nave pra sustentar a minha vaidade E eu sei que você tá iludido, como eu estive com as notas de cem Meu Deus é o dono do ouro e da prata E eu sei que o melhor ele tem pra minha vida e pra você Se não acredita venha conhecer Levante a mão para se arrepender E tu verás o verdadeiro poder Olha o que ele fez comigo Faz que eu era bandido Tava envolvido nesse labirinto Ele me abraçou e foi fiel comigo E se ele me resgatou Hoje um novo homem eu sou Não é pelo talento nem pelo mérito E sim para a glória do Senhor E hoje eu vivo uma nova vida Na unção Fugindo do pecado e dos prazeres do mundão Sei que você não acredita Mas não estou só Tô com a presença do Espírito Santo e eu sei que minha vida anda muito melhor E hoje eu vivo uma nova vida Na unção Fugindo do pecado e dos prazeres do mundão Sei que você não acredita Mas não estou só Tô com a presença do Espírito Santo e eu sei que minha vida anda muito melhor Pois é Tava perdido vivendo ilusão Muita fumaça revolta na mente e pouca fé no coração Eu procurava fazer Alimentar os desejos da carne voando baixo dentro da nave Pra sustentar a minha vaidade Sei que você tá iludido Como eu estive com a nota de 100 Meu Deus é o dono do ouro e da prata E eu sei que o melhor ele tem Pra minha vida e pra você Se não acredita venha conhecer Levante a mão para se arrepender E tu verás verdadeiro poder Olha o que ele fez comigo Quase que eu era bandido Tava envolvido nesse labirinto Ele me abraçou e foi fiel comigo E se ele me resgatou Hoje um novo homem eu sou Não é pelo talento nem pelo mérito E sim para a glória do Senhor E hoje eu vivo uma nova vida Na unção Fugindo do pecado e dos prazeres do mundão Sei que você não acredita Mas não estou só Tô com a presença do Espírito Santo E eu sei que minha vida anda muito melhor E hoje eu vivo uma nova vida Na unção Fugindo do pecado e dos prazeres do mundão Sei que você não acredita Mas não estou só Tô com a presença do Espírito Santo E eu sei que minha vida anda muito melhor O Edson Funk divulgou Bombou